Aqui é meu cumpade Tá fazendo fogo, já tá começando a fazer fogo aí Ele é o cara da vez Anda uma lua aí, assim ó 3, 2, 1 Vamos fazer o foguinho aqui, mano Mas foi só desculpa de zarabar Mas isso é só tirar só uma foto Ok? 3, 2, 1 Tirei Pronto, vou mandar pra senhora